A Prefeitura de Americana divulgou nesta terça-feira, dia 26, que a distribuição dos carnês do IPTU 2025 acontecerá na semana entre o Natal e Ano Novo. A expectativa é de que todos os carnês estejam entregues até a data do vencimento da primeira parcela, que é no dia 20 de janeiro. Ao todo, serão distribuídos cerca de 126 mil carnês. O vencimento das outras parcelas ocorre sempre no dia 20 de cada mês. Quando a data cair em um sábado, domingo ou feriado, o vencimento é transferido para o primeiro dia útil subsequente. A estimativa de arrecadação com o imposto é cerca de 118 milhões, de acordo com a previsão que consta da peça orçamentária enviada para a Câmara Municipal. A população também pode acessar a versão eletrônica dos carnês e imprimi-los pelo site da Prefeitura. Esta opção estará disponível a partir do dia 6 de janeiro de 2025. O contribuinte também terá a opção de pagamento via PIX. Os boletos conterão um código de barras e um QR Code e o cidadão poderá fazer a opção do pagamento que preferir. Tanto o IPTU quanto a taxa de coleta e remoção de lixo terão correção de 4,76% nos valores, acompanhando o resultado do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, dos últimos 12 meses, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vitória Silva para a TV Todo Dia.